A gente já tem as funções de Vata, agora vamos às funções de Pitta, ok? Segura aí a cadeira, sânscrito passando. Então, vamos ver primeiro a tradução e depois a gente volta ao verso, que é do Ashtangaridaya, capítulo 11, segundo verso, segundo esloca. A tradução vai estar aqui. Um Pitta adequado vai fazer com que o corpo gerencie e controle os processos de digestão, transformação, de manter a temperatura do corpo e a capacidade de entendimento dos sentidos, a entendimento do que foi tirado dos sentidos. Ele também vai ajudar a gente a ter o estímulo adequado para a fome, para a sede, para o paladar e para o esplendor, o brilho da pele. Sobre a capacidade da gente ter clareza sobre o que a gente está entendendo, ter uma capacidade estratégica em relação ao que precisa ser feito, uma valentia no sentido bom da palavra e uma estrutura bem distribuída do corpo. A gente poderia chamar essa parte de uma pessoa da Vinci. Sabe aquele cara lá, o carinha lá com todas as proporções, etc. Então, em sânscritês, a primeira palavra vai ser Paktihi, que é ter a capacidade de fazer com que algo que entra como um monte de ligação química, ela seja cortada, ela seja rompida, ela seja analisada, ela seja desfragmentada. Esse Paktihi mais Tchá, por razões gramaticais, vira Pakti-tschá. Aqui a mesma coisa vai ser para Ushmaha. E aí esse Ushmaha se escreve assim, com um H com um pontinho baixo ou com dois pontinhos. Então, isso vai fazendo com que o verso vá virando Pakti-tschá, Ushmaha-tschá. Então, esse Ushmaha é você ter uma característica de manter calor corporal no corpo. E quando o Pitta está, digamos assim, com hipotermia, você morre porque essa característica ficou insuficiente no sistema. Agora, essa palavra Dharashana, ela é sem o gênero masculino, isso é chamado de gênero, digamos assim, neutro, pelo menos como é. Então, em vez dela terminar com H, ele vai terminar com M. E aí, em vez de ficar Dharashanaha, fica Dharashanam. E é por isso que esse não vira Dharashana-tschá. Então, quais são as três primeiras características citadas de Pitta? Ele ajuda você no teu processo metabólico digestivo. Ele ajuda na manutenção da tua temperatura. E aí, como que a gente vai traduzir Dharashana aqui nesse conceito? No geral, Dharashana significa meio que você vê. Mas tem um contexto meio do tipo assim, você vê e compreende. Quando é só olhar, muitas vezes eles usam a palavra drushti. Do tipo assim, eu olhei para a flor. Isso é meio que drushti. Agora, eu olhei para a flor e como biólogo, sei lá, eu entendi que aquilo é uma flor do tipo X, Y ou Z. Isso é Dharashana. Então, envolve uma ação de compreensão junto do ato sensorial. O ato sensorial é mais regulado pelo Vata. Do tipo, o Vata faz o drushti. O Pitta dá o Dharashana. O Pitta dá o entendimento do que está sendo visto. Sabe quando às vezes você está vendo um monte de coisa... Por exemplo, você está estudando Devanagra. E aí você olha aqui... Você está, tipo, enxergando, só que você não está entendendo. Sabe quando a gente está sendo alfabetizado? Então, uma coisa é você ler, outra coisa é você entender. Certo? O Pitta ajuda você a entender o que você está vendo. Certo? Por isso que os Pitta são chamados de inteligentes. Porque essa é uma função de Pitta. Trazer o entendimento ao que está sendo observado. Certo? Então, Taihi. É através do Pitta que essas coisas acontecem. O Pitta é fundamental para essas funções poderem existir. Ok? Aí vai ter outras palavras. Shut. Que vai ser a ideia de fome adequada. Prut. Que vai ser a ideia de sede adequada. Shut. Chã. Prut. Chã. Ruti. Ruti muitas vezes vai ser traduzido como... A melhor tradução para Ruti é um apetite adequado. Sabe quando você vai comer e você está com um apetite bom e você fala... Nossa, eu estou com um apetite agora aqui que... Estou com uma fome. A gente fala. Estou com uma fome que se eu comer sopa de pedra eu vou achar gostoso. Sabe quando vocês falam que estão... Quando a gente fala que está com esse tipo de fome? Isso é Ruti. Ruti é do tipo assim... Eu não estou muito me importando se a gente vai comer pizza ou se a gente vai comer lasanha. Se a gente vai comer feijoada ou se a gente vai comer rabado. Se for comida e estiver na frente e eu puder comer eu vou estar feliz. Ok? É uma... 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 Sabe quando a chama do churrasco está boa e a pessoa fala... Ah, agora está com uma brasa boa para botar a carne e etc. E tal. É meio que essa... É um apetite poderoso. Ok? Aí a próxima palavra é... Pra-bah. O pra-bah aqui é porque ele está conjugado no feminino. Por isso que esse A está longo. Então o pra-bah é uma forma de efulgência. Ok? Mas é uma efulgência. Não é do tipo assim que você está acendendo um holofote na cara da pessoa e ela está refletindo. É uma noção de que aquela pessoa você olha e você admira ela. Que nem o sol você tem a efulgência do sol. E você admira o sol. É efulgência da lua cheia. E você admira a lua cheia. Qualquer coisa que seja efulgente traz dentro de si, dentro desse contexto que a gente está falando, uma noção de uma admiração inata por aquela manifestação. Ok? Essa palavra medá. Toda palavra que termina em A longo. Medá. Vai tender a ser feminina. Quase sempre. Eu acho que até... Não posso dizer com cento, mas isso é um indicativo. Se terminar com o pontinho H, muitas vezes vai tender ao masculino. E com M ao neutro e com A ao longo, ao feminino. Medá vai ser traduzido como inteligência, muitas vezes. Mas medá é mais do que isso. A palavra é medá, mas a palavra na frase é medá. Ela tende a representar a capacidade da gente. Prestar atenção em algo. Entender o que está sendo dito. Lembrar do que foi dito. E conseguir usar aquilo que foi aprendido. Ok? É uma noção complexa da palavra inteligência. Ela não é só uma pessoa que, digamos assim, inteligente para passar na prova, mas depois, quando precisava daquele conhecimento, ele não estava ali. Por exemplo, no exemplo do Karna, ele recebe uma maldição de que, no momento em que ele mais precisasse daquele conhecimento, ele ia esquecer dele. Ele não ia conseguir acessar. Então, é um problema do... De Medá. Que é, no caso do Karna, que era Tê, disse demais e isso queimou. Era muita arrogância no sistema dele. Mas isso já é Mahabharata. Vamos ao Saurya. Então, se você está vendo o Tchá aqui, é porque é Saurya-Tchá, virando Saurya-Tchá. Então, é uma palavra masculina. Isso daqui tem que estar escrito assim, Saurya-Tchá. Saurya vai ser, muitas vezes, traduzido como a bravura, mas é do tipo assim. Tem um prédio caindo em chamas. Um bombeiro, ele sente que ele tem que entrar lá para salvar a pessoa. Ele está com roupa de bombeiro, ele tem treinamento para aquilo. Ele tem o dever de fazer aquilo e ele faz. Isso envolve Saurya. Ok? Que é você ter a coragem para fazer aquilo que você foi treinado para fazer. Na hora que você precisa fazer aquilo, você tem, digamos assim, brios de coragem para fazer aquilo. Ok? E a última palavra é Tanu-Mardava-Rha-Tchá-Tai-Rhi. Esse Tai-Rhi, de novo, é através de Pitta. Ok? Então, Tanu-Mardava, essa é uma palavra bem importante para a gente, é ele mantém o corpo suficientemente gelatinoso, não enrijecido, sem cãibra. Então, qual é a tendência do Vata sobre o sistema? Ressecar o sistema e endurecer o sistema. Quando você faz atividade física, o que você faz? E de regra, você gasta o plasma do sistema. Se o Pitta não está funcionando direito, se você está com muito Vata, a tua batata da perna vai ficar com cãibra, a tua, sei lá, virilha, qualquer coisa vai dar um estirão e etc. Ok? E o Vata, via de regra, vai tender a secar e esfriar o sistema. Então, quem mantém o corpo atlético, quem mantém o corpo esportista, é o Pitta, no sentido de que ele derrete o Kappa e mantém essa nossa, digamos, nossa musculatura suficientemente aquecida e deslizante dentro dela. Ok? Então, sempre que a gente vai fazer atividade física, o que a gente faz do ponto de vista ideal? A gente esquenta o Vata, para o Vata esquentar o Pitta, para o Pitta derreter o Kappa e para a conta fechar. Se você faz atividade física sem fazer esse processo de amolecimento, que a gente chama de aquecimento, o que acontece? O óleo que está disponível no sistema está muito grosso, ele não está suficientemente fino e o Vata está muito grande nas articulações. Você começa a fazer atividade física, você não tirou o Vata das articulações, ele começa a bater no corpo e arrebentar algum ligamento, algum tendão e etc. Então, a ideia do Ayurveda é mais ou menos o seguinte, você precisa tirar o Vata das articulações antes de fazer atividade física. Depois, você precisa aquecer o corpo. E apenas quando o corpo está suficientemente quente e sem Vata, como é que você sabe que ele está sem Vata? Você está aumentando o seu nível de atividade cardiovascular e você não está sentindo nenhum tipo de dor em nenhum canto. Você está sentindo dor em algum canto, na coxa, no pé e etc. É porque o Vata que estava nas suas articulações não foi suficientemente tirado dentro do sistema. Então, é nessa hora que o corpo fica suficientemente úmido e quente que você aumenta a sua capacidade cardiovascular até você começar a perder o sorriso no rosto. Se isso vai ser uma volta na piscina ou dez voltas na piscina, do ponto de vista do Ayurveda, não importa tanto. Mas é apenas nesse momento que você está fazendo um nível de atividade física mais intenso, sem que o teu corpo esteja se machucando e sem que o teu corpo esteja envelhecendo. Se naquele dia você deu uma volta ou cinquenta voltas, se no próximo dia você deu duas voltas ou zero voltas ou duzentas voltas, para o Ayurveda não importa. Cada dia essa capacidade varia um pouco. Mas, entendam que é a função do Pitta preparar o nosso corpo para ter calor derretido dentro do sistema o suficiente, para as articulações estarem suficientemente sem Vata e, para a nossa musculatura, está suficientemente aguada de Sassner, de óleo quente, aonde a musculatura está fazendo um trabalho intenso de pistão, mas você já amaciou o motor do carro. Sabe quando você compra o carro? Quero falar, ó, os primeiros 10 mil você anda devagar para não machucar o motor. É meio que isso. A gente precisa amaciar a musculatura com Pitta antes de fazer carga, não vou chamar de total, mas uns setenta, oitenta por cento de carga do que o nosso corpo aguenta. Até lá a gente deve estar trabalhando com trinta, quarenta, cinquenta. Quando eu nadava, assim, com mais... em aula, né, em clube e tal, a gente tinha uma ideia que era tipo assim, você nada quinhentos metros de crau antes da gente começar o treino dos outros dois mil metros. Ou seja, leva um tempo até esse corpo ficar suficientemente pronto para correr com potência sem se machucar e depois tem que ir esfriando também, mas... Bom, essas são as funções de Pitta do ponto de vista do Ashtangarudaya, Sutrastana, ou seja, o primeiro bloco, capítulo 11, que é sobre o estudo mais ou menos especificado do Shabeta Vipiniano de Vata, Pitta e Kafa com as funções de Vata, Pitta e Kafa nos versos 1, 2 e 3. Isso daí a gente vai ver mais, digamos assim, detalhadamente no capítulo 4, quando a gente estiver estudando Fisiologia Ayurvédica mais adequadamente. Aqui é só para vocês começarem a ter um contato com Ayurveda um pouco mais indiano. Ok? Bom, então, para a galera do YouTube sobre o amor, aguardamos vocês no próximo capítulo 1. Namastê. Pode perguntar.